Estamos em Xangai. Aqui é o People Square. Hoje é domingo, dia lindo, até ensolarado e quente. Xangai é uma cidade super moderna, como vocês podem ver aí. Hoje quem está filmando é o Luiz, ele acabou de chegar de Pequim. Vem a sua arquitetura, super moderna, muito brilho. E aí, vamos lá. Esse é um museu de Xangai, um dos mais famosos. Conforme o guia tem uma coleção de mais de 120 mil peças de várias dinastias. Eu não entrei lá ainda. Mais uma vista de Xangai. A famosa torre de TV. Aqui tem uma área com alguns prédios de construção do estilo europeu. Aqui é a famosa torre de TV de Xangai. Aqui tem uma área com alguns prédios. 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 Chegamos a cidade bem moderna Faz São Paulo parecer uma África O tempo está começando a mudar Xangai, é um bairro tecnológico da cidade A arquitetura aqui de Xangai é fantástica Está de 10 a 0 na zona de Pequim Sem contar que o país parece país de primeiro mundo Mas ainda está em desenvolvimento Faz o Brasil parecer uma África Até a cidade de São Paulo ou Brasília Estou em Xangai Esse bairro aqui é mais ou menos parecido com Dotonboru do Japão Muito movimento Muito turista A maior quantidade de turistas gringos que eu já vi até agora foi aqui em Xangai E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Xangai à noite Xangai à noite Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Xangai à noite 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 Xangai à noite